Mais um vídeo aí pro canal Jair Construção Tô fazendo um assentamento aí desse contramarco de madeira Qual é a medida que eu boto a distância do prego? Eu boto aí a parte de baixo eu boto com 17 E os outros eu boto com 65 De baixo pra cima, então eu só boto 3 lances de prego, 3 lances pra Fazer o chumbamento, eu coloco o primeiro com 17 E os restos com 65, então eu boto 3 Então o de baixo e o do meio e o de cima Então como tem a trava da parte de cima Eu não boto o prego na parte de cima, certo? Aí agora o que é que eu fiz? Eu tô levando aí esse contramarco pra 1 e 10 Já dando uma folga aí do Do piso Tô botando aí 5 de contrapiso E 2 de porcelanato e cerâmica Por que 5 centímetros de contrapiso? Pra eu conseguir dar a queda aí no banheiro Se eu sair aí com menos de 5 Eu não consigo dar uma queda no banheiro Porque eu saio com 5, diminuo aí 2 centímetros na porta Do contrapiso pra o piso do banheiro O banheiro fica mais abaixo de 2 centímetros Então desse jeito aí fica melhor Pra mim trabalhar a altura e também dar queda na sacada Certo? Então eu faço desse jeito aí Eu trabalho sempre com 5 centímetros de contrapiso Então eu pego o lugar mais alto E boto 5 centímetros de contrapiso E jogo pra casa toda Quanto mais altura eu chegar no banheiro Melhor é pra eu conseguir dar a queda na água no box Então esse daí ficou desse jeito Esse é a do banheiro O contramarco do banheiro Galera, toma aqui sempre essa caixa de porta Pra mim dividir o reboco Tá dando 3 centímetros de reboco 1,5 centímetro de cada lado Então eu vou bater esse prego aqui 1,5 centímetro pra quando ela encostar aqui Eu não precisar ficar movimentando Eu encosto e aprumo Assim que eu encostar ela aí no lugar Quando o prego encostar na avenaria Ela já fica praticamente que aprumada Com uma porcentagem de 1,5 centímetro pra cada lado Então aí eu jogo o lase Sempre na altura de 2,10 Mas já com 5 centímetros de folga do contrapiso Mais 2 de folga de porta E porcelanato e argamassa Então aí vai pra 1,17 Esse 1,10 com mais 7 Que é 5 e mais 2 Então fica com 1,17 Eu bato com 1,10 Marco com 1,10 no contramarco E jogo 1,17 No nível No lase Quando eu alinhar aí O meu nível de 1,17 Pra 1,10 Esse contramarco vai ficar mais alto aí 7 centímetros Que é o que eu preciso Pra eu conseguir dar queda aí Nas sacadas e no banheiro Então eu não posso sair com esse contrapiso fino Porque se eu sair com esse contrapiso fino demais Quando eu chegar no banheiro Eu não vou conseguir dar queda No contrapiso Porque já vai chegar fino no banheiro E tem que baixar Além disso ainda tem que baixar 2 centímetros Que o nível do banheiro Sempre tem que ficar 2 centímetros mais baixo Do que O O do quarto Então aí Eu já estou fazendo O chumbamento Essa massa É uma massa 3 por 1 Né Eu boto um balde De areia grossa Da nossa região Aqui de concreto E dois baldes De areia fina Pra um de cimento Aí eu faço A 3 por 1 aí Esse chumbamento Então galera Fica muito bom Essa medida aí Né Pra o O chumbamento de porta Certo Eu já estou Já finalizando aí Né Eu quebrei ela Mais um pouco aí Porque aí Era uma porta De 90 Eu resolvi botar De 80 Mas o cliente Então Por isso que tem Esse vão aí É a distância Desse vão aí Do lado de cá Tá pegando Uma boa amarração Mas também Vai ficar bem amarrado Que tá entrando É Quase um bloco aí É Pra dentro aí É Da avenaria Avenaria que já tá pronta Então Já dá uma amarração Melhor aí Então agora aí Eu já vou Só finalizar Né Quem gostou aí Se inscreva no canal E ative o sininho aí É Para Próximos vídeos E ative o sininho Tchau